Boa noite, 50 bilhões de reais, esse é o corte no lançamento de 2011 anunciado hoje pelos ministros da Fazenda Guido Mântega e do planejamento Miriam Belchior. O valor é recorde e equivale a 1,2% do produto interno bruto, o total das riquezas produzidas pelo país. As emendas parlamentares serão atingidas. O corte de 50 bilhões de reais vai atingir as despesas administrativas de todos os ministérios e os estímulos feitos para conter os efeitos da crise econômica internacional. Segundo os ministros, a meta de crescimento do PIB, as riquezas produzidas pelo país, também foi reduzida de 5,5% para 5%. Eles garantiram que não haverá cortes em programas sociais nem no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. De acordo com o ministro da Fazenda Guido Mântega, os cortes serão definitivos. Não se trata daquele ajuste fiscal que derruba a economia, que leva a economia para a recessão, que leva a uma retração do investimento e do emprego. Nós estamos falando de uma consolidação, por isso que a gente usa um outro nome, que é justamente para garantir que o crescimento sustentável tenha continuidade. Na esplanada, a palavra de ordem é eficiência do gasto público. A ministra do Planejamento anunciou medidas que vão desde a proibição de compra de imóveis e veículos a restrições para novos concursos. Eu pedi um levantamento completo da situação de todos os concursos para a gente poder avaliar caso a caso. Em princípio, as chamadas estão suspensas. Os cortes no orçamento têm três objetivos. Primeiro, cumprir a meta de superávit primário, o valor que o governo usa para pagar os juros da dívida pública, fixado em quase 118 bilhões de reais. Segundo, impedir grandes elevações na taxa básica de juros, que hoje é de 11,25%. Por último, conter a alta da inflação. Em janeiro, o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, ficou em 0,83%. A maior alta desde abril de 2005. O acumulado dos últimos 12 meses foi de 6%. A inflação está próxima ao limite fixado pelo governo, de até 6,5%. Nós não estamos parados olhando o que está acontecendo agora. Quero dizer que uma parte dessa inflação não depende da nossa vontade e nem das nossas ações. Porque nós não vamos mudar o preço do petróleo em Nova York, não vamos mudar o preço do trigo, que também é definido nas bolsas internacionais. Tudo isso está fora do nosso alcance. Parte dos cortes corresponde a emendas de deputados e senadores, mas o valor ainda não foi divulgado. Evidentemente que emendas também estarão nesse cômpito geral, mas o reflexo disso saberemos mais adiante um pouquinho. Emendas individuais são emendas importantes para os parlamentares e eu acredito que isso pode trazer algum tipo de desgaste para o governo. Por que recair em cima das emendas parlamentares? Por que não recair em áreas como, por exemplo, publicidade e outras que não têm a ver com o desenvolvimento do Brasil ou das regiões?